Sérvãos de Deus, a buzina tocar, Jesus engueve virá. Na minha adolescência, eu ouvi o programa de meio-dia, morar em Belo Horizonte, e cantava esse hino antes de começar o culto, a oração da meio-dia e depois. E o que me tocou muito, eu chorava até, porque todos nós esperamos essa volta de Jesus. E o que me tocou mais também foi quando eu estava operada, há dois anos e sete meses eu tive essa operação, eu fiz a operação do intestino, e hoje eu uso a borticolostomia. A minha filha teve o maior cuidado comigo, e todo dia ela ligava o radinho para mim dormir. Eu tinha meu quarto separado, eu fiquei lá 48 dias na casa dela, e ela colocou o radinho para mim dormir. E aquilo, a dor era tanta, porque eu sofri dessa operação, quase que eu morri. E aquilo eu fiquei gravado no meu coração, que quando eu saí do hospital eu ia ser anjo da esperança. Hoje, o que eu posso fazer para poder o Evangelho ser expandido pelo mundo inteiro, e saber que nós vamos resgatar pessoas para Jesus, é através do Anjo da Esperança. Eu falei assim, como eu agora não posso ir mais nas casas das pessoas levando o Evangelho, eu vou ser anjo da esperança, para que essa oferta que eu estou dando de coração, vai servir para poder pregar o Evangelho pelo mundo inteiro. E se Deus quiser, o ano que vem eu quero aumentar. Eu falo com Deus todos os dias que eu oro, todas as horas, eu passo aqui o dia inteiro orando aqui dentro desse quintal. Quando eu acordo de madrugada, que eu abro meus olhos, eu começo a agradecer a Deus, de eu estar viva. Ao lado do meu esposo, sabe que meus filhos estão todos vivos. E eu levanto, é a primeira coisa que eu faço, eu ajoelho na beira da minha cama e agradeço a Deus. E eu sinto e falo com Deus que o motivo de eu estar viva é as orações da Novo Tempo, tanto da televisão como do rádio. Porque o meu rádio ficou o dia inteiro, eu durmo com ele na beira da minha cama, eu durmo com ele ligado no cabecinho da minha cama. E eu, é o motivo de eu estar viva, minha filha, que se não fosse isso, que ninguém achava que eu ia sobreviver. E eu já gastei quatro radinhos que eu levo para a horta, que eu levo o radinho para a horta, para eu ficar lá mexendo com as verduras, água na horta, com o radinho lá. Inclusive, eu estava sem radinho esses dias. Comprei um agora, semana atrasada, para me levar para... Porque o dia inteiro, o meu radinho, tanto em casa, como em qualquer lugar que eu vou para a horta, o radinho vai comigo também, para me ouvir as orações. Nesse momento, minha filha, eu sinto que eu estou evangelizada, preparada, para a hora que o Senhor me buscar, eu tenho certeza. certeza, certeza mesmo, no fundo do meu coração, que eu estou preparada para a hora que o Senhor me buscar.